Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu nem ia gravar, né, vídeo aqui pro canal do YouTube, por conta que eu tava na correria, mas eu decidi assim, de uma hora pra outra, fazer essa faxina na minha sala, que eu tô pegando um cômodo por vez, pra não ficar tanto cansativo pra pessoa aqui, então eu pensei, pensei, eu digo, não, vou gravar pra liberar o vídeo hoje pro pessoal também lá do YouTube, já que eu tomei aqui em falta com vocês aqui, tá bom? E também quero logo agradecer pelas mensagens do último vídeo, muito obrigado pelo carinho, eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, já deu tudo certo, tá bom? Então curtam bastante, se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação e me segue lá na minha rede social, que é o Instagram, bora simbora fazer uma faxina, mais ou menos aí pesada nessa sala e deixa tudo limpinho, tudo no capricho, do jeito que eu gosto. Tchau, tchau. Tchau. Tirei toda a poeira do meu painel, já venho com esse pano umedecido que eu recebi recentemente o press kit da Serve Sempre, veio vários pacotinhos desses, cada pano umedecido pra um lugar específico, esse daí é pros móveis, um cheirinho bem agradável de lavanda, veio pro banheiro, veio pra cozinha, eles são bem molhadinhos, mas eu ainda borrifo um pouquinho de álcool 70, que é de costume passar nos meus móveis, e depois eu vou usar o que é pra limpar vidros, pra limpar a minha TV, que tá funcionando bastante, pra tirar aquela sujeirinha das moscas que ficam do dia a dia. Pois bem, eu passo ele, que ele é úmido, e finalizo com papel toalha pra não ficar nenhuma manchinha. Gente, minha TV fica brilhando. Tchau. 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 Painel finalizado, agora bora-se, bora deixar esse meu cantinho aí do café, todo limpinho e cheiroso. Gente, móvel branco é lindo, é perfeito, mas pense como dá pra ver a sujeira de longe, me dá pavor. Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz no painel, venho tirando todo o excesso da poeira, e finalizo novamente com o pano umedecido da serve sempre. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto